Com você longe de mim Não consigo me concentrar É difícil de escrever Não tenho com quem falar Pensando em você Bate saudade no coração Não sei como fazer Para espantar a solidão Falando aqui com as paredes Da falta que você me faz Seu carinho, seu amor E muito mais Saber por quanto tempo Essa espera por você De logo voltar Talvez nem possa imaginar Pensando em você A guia te abraçar Pensando em você A guia te beijar Pensando em você Eu quero é te amar Pensando em você A guia te abraçar Pensando em você A guia te beijar Pensando em você Eu quero é te amar Eu quero é te amar Pensando em você A guia te abraçar Pensando em você A guia te beijar Pensando em você A guia te abraçar Pensando em você A guia te abraçar A guia te beijar Pensando em você Eu quero é te amar Pensando em você Pensando em você Para você Pensando em você